Um produtor que já fez música pra diversos cantores sertanejos também. Perfeito. Eu só vou criar uma parte, tá bom? Um 30% do sucesso da música. Tá. Não, pode ficar tranquilo. Em todas as músicas que eu lancei até hoje, o ganho máximo foi 65 centavos. Vou te chamar aí agora, Pacal. Perfeito. Me chamou? Como assim me chamou, mano? Não apareceu porra nenhuma aqui, não. Será que eu sou burra? Ah, se for eu sou burra. Eu vou aliciar ela muito de graça, mano. E ela nem sabe a barca aflada que ela entrou. Quando ela entrar aí, todo mundo fica tipo assim. Finge que nós... Exato. Oi, oi, oi. Ah, boa noite. Tudo bom, meus senhores? Boa noite. E aí, o que vocês precisam de mim, mano? Cara, então, né? Sabe que a rapaziada aí é bem difícil de conseguir esse tempo, mas eu consegui reservar esse tempinho com eles aí. Pode transmitir essa tela aí na live? Claro. Ô, produtor, mostra pra ela aí o que a gente tem até agora. Vamos lá. E aí, oi, oi. E aí, oi, oi. E aí, oi, oi.